Eu esqueci que eu peguei, já. Onde é esse ninho? Cadê? Eu morri. Não, porra, eu morri. Mano, eu pulei pra cair, eu apertei bola de novo e eu subi novamente. Ai, será que eu voltei com as minhas coisas? Olha a porra disso. Pode vir. Cara, pega essa porra. Tô vendo. Quem vocês acham que são, hein? Nem sabem o que vai acontecer com vocês. Tem outro? Nem vi. Mano, o filha da puta ainda explode perto de mim. Ai, ai. Desgraçado. 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 Mano, eu pensei que era cinco que tinha que coisar isso aqui, mas não é não. Não precisa. O que você nasceu pra isso? Pregui até peguei no outro lá. Eu achava que só explodia com cinco flechas, né? Não. Não. Sim. Hoje não foi tão ruim. Mano, eu peguei dois coelhos na cadeira da só. É isso mesmo? Cuidado, fica atrás. Não, eu acho que eu não sou pouca. Eu faço armas, vem. Mostra do que não sei capaz. Não, eu acho que é claro. Viu? Isso foi muito legal. Não, foi muito legal. O que eu vejo? Vamos eu subir aqui? Caralho! Como é? Opa, tem outro. É verdade. Nossa! Certeza que nunca fez isso antes? Mano, eu não falei que eu sou espartano e a gente usava isso aqui? Como é que eu nunca fiz isso antes? Qual é que tu falou que eu nunca fiz isso antes? Eu acho que sim, eu não ouvi. Eu sou absurda. Eu vou pedir um favor para vocês dois e aí ficamos quites. O que aconteceu lá na forja com a dama, só eu posso contar essa história, certo? Concordo. Bom, por um tempo, talvez. Me mexe. Mano, eu quero brigar, eu quero brigar. Foda-se. Tá bom. Nem sei o que é o bicho. Não, ele não é o troll. Não, ele não é o troll. Sim, soube que você era maluco. Meu Deus. Eu te conheço. Eu tô bem. Eu nem vou dentro. Vai, caralho, velho. Eu te conheço. Eu tenho uma coisa pra você. Mano. Vai tomar no cu, velho. Mulher que a porra da Matrix ficava desviando toda hora. Se fuder. Sim, o que é que eu abrirei ali? O que é que eu abrirei ali? Obrigado, Brock. O que é que eu abrirei ali? O que é que eu abrirei ali? É uma boa lança. Sem dúvida nenhuma. Hum, tem uma chame congelada. Cadê a lâmina? Cadê a lança? Hum. Não vai fazer porra nenhuma. Cadê a lâmina? Cadê a lâmina? Cadê a lâmina? Cadê a lâmina? Ah, tem uma mulher também. Eu não lembro como usar. Acho que já vi como você vai descer daqui. É melhor voltar de outro jeito. O dia tá bom demais pra eu terminar vomitando. Hum. A gente não tem que ir pra cima, né? E vou fazer os portões abrirem pra vocês Espero que o Sindri continue inteiro Depois que o Brock acabar com ele Mesmo na melhor das circunstâncias A convivência dos dois está sempre por um fio Ixi 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 Eu preciso de vontade de pedir Vontade por pior Ah, quem é? Ele está bem, sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem Se eu voltar para Asgard Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda Tem muito pelo que viver Discutível Pode ir, mas se comporte Lança nova? Não gosto muito do Brock Mas esse anão tem talento É verdade Você veio falar Fale Você não quer guerra Quer Kratos Todo esse sangue nas suas mãos Nas mãos do seu filho Assim como você, eu também quero paz Talvez juntos a gente consiga É mentira Eu sei O seu filho É tudo o que eu esperava É tudo o que eu esperava É um esperto Gentil Certeza que é seu? Brincadeira Você devia ter Muito Ele é a chave Para a paz Na nossa era Para a gente se libertar Dessa maldita profecia Meu filho Meu filho não é a sua chave Não se usa a metáfora No lugar de onde você vem? Ou melhor Não usavam? Desculpe Não é justo Você não é mais O mesmo Deus E agora É a sua chance de provar Devolva o meu filho Ou você vai ver Ou você vai ver O Deus que eu era Caralho Nem queira saber O que você sabe Sobre ser um Deus Alguém Entender É de se espantar Que seu filho Não tenha pressa Para voltar Não dê ouvidos, cara Ele só quer te fazer Perder a cabeça Boa noite Tudo bem contigo Tudo bem, você está bem? Que coragem aparecer aqui Mas você irritou ele Tanto quanto ele irritou você Caralho, esse menino Que porra é essa? Ai, calma aí Pera, o que? Ela está comigo Caralho, ela está comigo Meu Deus Filho da puta Caralho, como ela surgiu do nada Como? E aí, traca Tudo bem, traca? Bom, bom Comprar agora o Vó Ragnarok Na real já está chegando Estou bem também Que bom Estava atacando a Freya Nunca, nunca, nunca Ela é diva Ela é diva Divérrima Divônica É babilônica E outros E outros adjetivos Que gays usam Que só gays usam Vai até quando a live Sei lá Sei lá Eu abri sem esperança Mas não vai fazer pipi Como é que é? Se o Atreus não estivesse lá Talvez Podemos repetir Saber com certeza Prefiro não fazer isso Imaginei que não Comprei o PS4 só para jogar esse game Boa Eu deixaria a Freya me bater fácil Bom, eu já volto Eu vou ali Ali Pronto, agora voltei bem gostosa E like aqui Obrigada, obrigada Bem-vindo, aliás É Para você se divirta Eu não É isso Eu deixaria a Freya me esprancar Esprancar é foda Esprancar Caralho, gente Vocês são meio Masoquistas Vocês são meio masoquistas Calma aí, menina Será que eu já Ai, já explorei aqui tudo Eu já explorei aqui tudo Eu só vou seguir Se eu fosse seguir a maior A maioral Calma aí O YouTube me recomendou Do nada Lá e eu entrei Pra curar aqui mesmo Ai, que bom Que bom Não é muita gente Que dá oportunidades A extremos pequenos Freya Ah, agora eu consigo Pegar esse aqui? Ah Ah, agora eu consigo Eu achei que eu tinha perdido Isso aqui pra sempre Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,90m Não, mentira Eu tô 1,55m Eu acho Ou 1,60m, né Não sei Ah, tá Isso volta Beleza Algum dia Tu pode Ou vai ser grande Eu espero Eu espero, viu Espero muito Pra que esse dia chegue Realmente Eu vou ser este meio pequeno Beleza Há muitos anos Eu tô 19, velho Mano Por que vocês estão me abulinando? Quer dizer 19? É, 19 Eu vou fazer 20 esse ano O 58 é bem baixo Não é 58 É 55 Ai, gente Agora eu vou conseguir Agora eu vou poder fazer live A hora que eu quiser, mano Se a gente falar Eu até mudei o cenário aqui Né? Pra quem O traca aqui é Já tá aqui, ó Há tempos Há tempos Agora eu vou poder fazer live A hora que eu quiser E você vai poder me assistir Finalmente Traca Que coisa boa pra nós Pra nós Outros Quando eu tinha 12 Tava com 1,70 Meu Deus do céu E agora? Você tá com quanto? Você tem 16 anos Desde quando eu comecei A ver sua live E você vai continuar Com 16 Pra sempre Tá bom Beleza E o Eric E o Eric tem 30 anos Ihhh 1,97 1,97 Puta que pariu Para proteger a Trilce Ajo como campeão Apenas por ele Eu não sou um deus Já pensou em jogar Com o Lebron James Mas não é a minha natureza Você entendeu? Tem o 26 Ah Não estou deixando Só uma diferença De opiniões de lado Por essa aliança Enquanto o plano For matar Händel O resto Pouco O Odin já tem suspeita Sobre o que a gente Tá planejando Tem isso também Achei mesmo Que tinha ouvido Corvus Droga O que ele disse? Mentiras Ameaças E mais mentiras O que esperava? Acha que é mentira Que Andrius Está em Asgard Não Nisso eu acredito Infelizmente Então o resto Pouco importa Vi um portal Aqui perto De frente Para a Bahia Deve dar Para chegar lá Com a sua lança Por aqui Beleza Vou forrar isso aqui Sem zoeira Se eu tivesse 30 Era foda Também Puta que pariu O que é isso? Puta que pariu Cara Caralho Brasil Você devia fugir Eita coisa ta feia Esse deserto parado Agora leve na banheira Acontece Com certeza Com certeza Ele é marcado com dois círculos azuis Eu enfio no meu cu Tá bom Eu não preciso fazer isso Eu não preciso fazer isso Mas eu vou fazer Porque agora eu posso Agora eu posso Foda-se Eu não consigo desver Essa merda Porra Porra Cara Até cuspi Porra Vai ser foda Eu não vou conseguir fazer isso aqui Na verdade Eu não tenho Eu não tenho A pedra Que me revive Eu não vou conseguir fazer isso Não tem uma pedra Que me revive Eu já to com Menos da vida Ele nem com a metade da vida ta Sai 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 Tati Tá Não vou fazer isso Eu to sem Pedra Em algum momento Eu volto aqui Só que não Eu não vou Pra eu terminar Isso aqui Eu nunca mais abriu o jogo Provavelmente Mentira Tem um Valhalla Esqueci dessa pedrada A estátua grande e chamativa de um anão na Bahia Talvez seja bom para os anões Ver ele de novo Não tem medo que isso chame a atenção dos Enriviar? O pai de todos quase cortou minha garganta Para chegar até vocês Tô pouco me lixando para o que ele pensa Me encontrem no bar quando pegarem o item Com certeza vai acessar novas áreas da Bahia Com essa lança É, pode até tentar achar o martelo do Durlin Você que sabe Claro Não é a primeira vez que um Aesir ameaça a minha vida Mas bem que podia ser a última Tá bom Já fechou do nada para eu me voltei agora É, a live está Já está oscilando, mano Sério, bem agora que eu voltei? Bem agora que eu voltei das minhas férias? É, está travando Ela vai aberta depois eu volto Vai lá, vai lá O que que essa cor está travando, velho? Onde eu vou? A live fica de boa por 70 dias Aí justo quando eu vou voltar a fazer live Me fica travando Tá de sacanagem, né? Prego Você tem uma arma para acabar com o Ragnarok Só falta chegarmos até É Se esse ainda é o plano É sim Vou proteger meu filho Então Parece que o plano original de evitar o Ragnarok Ficou um pouco de lado Depende do antigo É isso que me preocupa Escuta, cara Aquelas coisas que ele disse pra você Não importam É verdade Mas a retaliação foi uma ameaça de verdade A gente tem que pensar nos detalhes de tudo Você está se precipitando Vamos ver se o Sintri teve sorte Certo Falando em Lebron Vou ver o jogo dele daqui a um mês Caralho Foda Foda Vamos ver o Sintri O Sintri O Broco descobriu esse segredo aí, hein? Olha ele aí Oi Vem mostrar a lança Olha só o que a gente fez Olha a minha lança Anda Faz logo Ah, olha só isso Essa sim é especial E eu não sei Achou um jeito de chegar a Asgard? Ah, não exatamente Tive umas ideias Mas meio que não deram Certo Sem ter como ir pra Asgard O que faremos? Eu não sei Preciso pensar Estou Cansado Não, tá junto meu velhinho Não, não Para de inventar a palavra Eu disse que virou matemática E foi lindo Você é impossível Eu sou o mais possível daqui Como é que eu compro o coisa mesmo? O... Aqui Apesar do meu sonho De ir pra fora do país Estou muito feliz Será que Tem ateu que joga isso, cara? Como assim? Às vezes eu sou uma pedra Mas acho que vive alguém Com saúde Com muita saúde Saúde máxima Ah, não consegui comprar mais nada Força Já se decidiu Me deixa em paz Tudo bem? Espero que você sejam se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau